Música Você me chamou pra te acompanhar, balada noturna No final de milênio é ruim de aturar, que outro remédio Garota do brilho é isso que a gente tem Balada noturna, pra quem sente fédio Você com essa insônia vai liquidar cada neurônio Que outro remédio pode ajudar no final de milênio Eu lembro que a condição sempre foi assim Você acha pouco, eu não te condeno É claro, meu bem, que eu não te condeno Eu admito, esse é um veneno divino Esse é um veneno, esse é um divino veneno É claro, meu bem, que eu não recrimino É claro, meu bem, que eu não recrimino Esse é um veneno divino Divino veneno, esse é Você me chamou pra te acompanhar, balada noturna No final de milênio é ruim de aturar, que outro remédio Garota do brilho é isso que a gente tem Balada noturna, pra quem sente fédio Você com essa insônia vai liquidar cada neurônio Que outro remédio pode ajudar nesse final de milênio Eu lembro que a condição sempre foi assim Você acha pouco, eu não te condeno Eu não É claro, meu bem, que eu não te condeno Eu admito, esse é um veneno divino Eu reconheço, esse é um divino veneno É claro, meu bem, que eu não recrimino Eu admito, esse é um veneno divino Esse é um veneno divino Divino veneno, esse é Eu admito Você é um veneno divino veneno Divino veneno Palada noturna Você é um veneno divino veneno Vem, que nem SEE Vem, que nem withstand Vem, que nem celebrate Vem, que nem神 Aquela longe Essa Vem, que nem